Exatamente, amigos ouvintes, cá estamos com mais de um grupo aqui no nosso programa especial de Natal. É o Ranchinho de Reis de Natal de Nossa Senhora da Luz. Vamos ouvir o primeiro tema. Antenina, qual é o primeiro tema? Vamos cantar o Fado. O Fado. Vamos ouvir o Fado, um tema que é muito bonito para começar esta participação deste grupo que nos veio visitar desde a Luz. O Fado O Fado. 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 Sem ninguém cruza carinha Tô que viver muito perto Com certa gente nos guinha Tô que viver muito perto Com certa gente nos guinha Canta a boca da minha alma Que tu cantas tanto bem Canta a boca da minha alma Que tu cantas tanto bem Quem te ensina a cantar Ensina-me a mim também Quem te ensina a cantar Ensina-me a mim também Tu me mandaste cantar Juro que a vez que eu não sabia Tu me mandaste cantar Juro que a vez que eu não sabia Eu sou como um roxinó Quando não cantaste pia Eu sou como um roxinó Quando não cantaste pia Canta a boca da minha alma Que tu cantas tanto bem Canta a boca da minha alma Que tu cantas tanto bem Tens uma garganta boa Que ninguém tem como tu Tens uma garganta boa Que ninguém tem como tu Cantas bem, não cantas mal Garganta é do peixe rei Cantas bem, não cantas mal Garganta é do peixe rei Quem te desce uma fogação Que gritassem Que gritassem Já que ainda é do peixe rei Quem te desce uma fogação Que gritassem Já que ainda é do peixe rei Cantas bem, mas abres tanto Essa boca tão grande Pareces isto de novo Que o meu pai tinha um canto Preparava-te um jantar Se eu soubesse que tu vinhas Preparava-te um jantar Um prato de moscas fritas Veneno pra te matar Um prato de moscas fritas Veneno pra te matar Não me ponhas cantigas Que eu não sei te responder Não me ponhas cantigas Que eu não sei te responder Olha que eu estou aflita E tanto a tremer Olha que eu estou aflita E as pernas a tremer Eu vou começar aqui pela Antonina Olá, muito boa tarde Boa tarde Então tudo bem? Tudo, graças a Deus E o grupozinho como vai? Olha, bem Bem andante Ouvi dizer que vocês foram atuar Ao Carapaz, lá ao Rock Fomos lá Eu fui lá com o centro de convívio Nossa Senhora da Luz Fizemos lá um jantado Com fraternização das boas festas No seu Rock E graças a Deus Fomos muito bem recebidos E tocamos E tocamos, dançamos E foi uma coisa que me impressionou Que às vezes as pessoas dizem Ah, isso são coisas antigas São velhos Não há paixão para os sofrer Mas realmente foi um espetáculo E desde já Como estamos no ar Gostaria Em particular De agradecer uma vez mais Ao Rock E à sua família E à Paula Que nos recebeu Com muito carinho E também o Sr. Rock E à sua família Nos convida A todos que estamos aqui Para mais logo Continuarmos Não começar Mas continuar Com a nossa animação Convidou-nos para jantar Que agradecemos Não vamos lá Só por causa do jantar Mas que realmente Nos convidou E porque se nos convidou É porque gostou Da nossa presença Então vai ser uma noite alegre Lá no Carapaz, não é? Ai, com certeza Já agora Toda a gente está convidada Para ir ver o ranchinho ao vivo Era isso que eu ia Fazer um convite Àquelas pessoas que gostam Àquelas que não gostam Que experimentem E se não gostarem Pois não voltam Mas que experimentem Para já Há boa comida Há bom ambiente E há boa música também Então Estão todos convidados Eu vou passar aqui Para este lado Aqui para não Pedir ali O amp-câmera Que está ali chateado Chegue-se aqui Mais um bocadinho à frente Olá Matilde Olá, boa tarde Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, um bocadinho rouco Eu gostei de ouvir este Este fadinho aqui É um desafiozinho Aqui com a Antonina Ah, não gosto Que conto o desafio com a Antonina Já agora Qual foi a vencedora? Oh Tiago Sabes qual foi a vencedora? Não Elas arriaram Bem morta a outra Então, é um prazer Na terça para a quarta Na terça para a quarta À meia-noite À meia-noite Sim Depois da meia-noite Pronto Então, está a gostar De estar aqui connosco? Estou a gostar muito Gostar muito A Antonina é que me tira o juízo Mas é para ver Como fazer-se convívio Mas vale a pena ver aqui A rádio Cantar para toda a gente E depois mais logo Toda a gente vai vê-la na internet Por esse mundo fora Talvez Vai dizer Olha, grande cantadeira Até graciosa, não é? Ah, já estou a ficar velha Mas costuma-se dizer Quanto mais velho melhor, não é? Talvez Desenhecem É como o vim de Porto Exatamente Matilde, olha, obrigado Boa tarde Vou continuar aqui a falar Com mais gente Chega-te aqui mais um bocadinho À frente com o microfone Ali o Tiago está a puxar para o fio Olá, olá Qual é o teu nome? Miguel Chega-te chegar mais à frente Tens de chegar mais à frente Tens de vir para cima Põe-te em pé Aqui é para podermos Põe-te em pé Exatamente Põe-te em pé Olá, Miguel Há quanto tempo tocas aqui Esta violazinha? Há um ano e pouco Há tão pouco tempo Já sabes tocar, é? Estou a ver ali o teu professor É aquele senhor que está ali, não é? É Ele é bom professor, é? É Sabe ensinar bem? Ensina muito bem Muito bem Maravilha Ah, é amador Mas já Qual é a pontuação Que dás ali ao professor? O máximo O máximo É De 1 a 10 é 10, não é? É 10 Então gostas de tocar a viola, é? Gosto Costumas tocar Qual é as músicas Que costumas tocar nessa viola? É assim As músicas regionais As músicas regionais As novas Um jovem como tu Atraís-se por uma viola É magnífico, não é? Que hoje a juventude hoje gosta só de rock É E tu tocas também o rock aqui na viola, se for preciso? Não Não Nunca experimentaste? Nunca Agora uma mensagem para a juventude da tua idade O que é que tens a dizer a eles neste Natal? Que experimentem a tocar viola Que vão gostar Vão gostar Olha, obrigado Boa tarde para ti E agora temos aqui junto a nós Um homem que tem uma perinha aqui Olá, boa tarde Boa tarde Qual é o teu nome? Ninguém sabe Ninguém sabe o teu nome Ninguém sabe Deve ser Marco Magalhães É? É Magalhães Penso que sim O que é que tocas aí? É um violão, não é? É um violão Há quanto tempo começaste a tocar? Violão 4, 5 anos, talvez Só? Não, há mais Há de ser mais Já te vi aqui há muito mais tempo do que esse Então os anos passam rápido Já passaram, já Já viste É fácil tocar esse violão? Ah pá, penso que sim Não vejo nível de dificuldade Que não haja ninguém que o consiga separar Já agora uma mensagem de Natal Para toda a gente que está a ouvir a nossa emissão Por isso muito fora E principalmente para os leusenses Que estão na América e no Canadá A ouvir a emissão também Queria desejar umas boas festas A todos os leusenses Principalmente os que estão fora Que nesta altura devem ter pena De não estar em casa na nossa terra A passar o seu Natal com a sua família Um excelente ano de 2014 Que seja melhor que o de 2013 Obrigado Marco Magalhães Bom Natal para ti também Vou falar aqui com mais um elemento Aqui um acordeon Olá, boa tarde Boa tarde Qual é o teu nome? Mainara Há muito tempo tocas aqui o violão Andou ao violão, um acordeon Um ano e pouco Um ano e pouco E gostas de tocar este instrumento aqui? Gosto Qual é as músicas que costumas tocar aqui no acordeon? Algumas da Paula Fernandes E... Solos e marchas E marchas Já agora uma mensagem para os ouvintes da tua idade Uma mensagem de Natal Desejo-lhe umas boas festas E que eles passam um bom ano novo também Pronto, olha, bom ano novo também para ti Bom Natal E vamos aqui falar agora com este senhor É este senhor aqui Que é o homem que dizem que é um bom professor Um bom professor Não é? Não é professor Ah, não é? Pacamente ser professor só É precoce Tem uma raparquinha aqui na ilha Chamada Cristiana Uma menina De nove anos, dez anos Ela chama-me professor E diz Se chama professor o seu Helda O seu Helda é só um amador Que tem A vontade de um dia morrer De deixar bastantes tocadores A tocar nesta ilha A nossa viola aponteada O pouco que isso é ensinar E depois já diz Ok, vamos ver se me lembro Na chamar professor Já Quantos alunos tem? Já quantas pessoas ensinou a tocar viola? Dos primeiros até agora Já tem vinte e dois Vinte e dois Quantos vão ficar a tocar? Não, já tem então seis ou sete a tocar a ban O pouco que isso é Eles tocam E ir para o meio da sala A tocar as modas regionais? Já tive o ano passado duas Foi a Inês A pequena da Natalina aqui E o Diogo Da Guadalupe Tocaram e bailaram O mesmo tempo E agora uma mensagem de Natal Para os nossos amigos ouvintes Espalhados por todo o mundo Olha Para todo o pessoal no mundo Seja portugueses Que ainda seja portugueses Em todas as nações Muita saúde E que parem a guerra Que estão a fazer aí para fora E que o ano que vem Que se fosse um ano de sucesso Além deste ser triste Reparem a guerra Que deixam as armas E pegam aqui numa violazinha E tocar uma musiquinha O mais lindo do mundo É a música Exatamente Olha, obrigado Helder Heró Vá-se chegar aqui mais à frente Que o filho não dá mais Olá, muito boa tarde Boa tarde Qual é o seu nome? Lúcia Arruda Lúcia Arruda Toca aí um violão, não é? Há muito tempo Também já esteve aqui Há tempos daqui Na Rádio Graciosa É, quanto o Marco Exatamente Uma mensagem de Natal Para os nossos amigos ouvintes Espalhados por todo o mundo Para a sua família Para os amigos Um bom Natal E um feliz ano novo E saúde e paz É muito bom Para todos Obrigado Boa tarde Falta aqui Uma pessoa É aqui o nosso amigo Olá, boa tarde Boa tarde Já me esqueci do teu nome João Natal É verdade É João Natal Esqueci-me do teu nome Porque é Natal, não é? Exatamente Há quanto tempo Tocas isto e este? Há muito tempo A gente já gravámos Muita coisa aqui contigo Saindo desde os 11 anos Praticamente Já vai a 20 talentos É só este instrumento Que toca Já o toco aos outros? Não, já Toco viola voz Tocuei 14 anos No conjunto Da Sociedade Recreativa da Vitória Tocaste nos acos Também Nos 5 Estrelas? Já não apanhei os acos Entrei logo a seguir Nos 5 Estrelas Se é que fizemos Uma gravação Que estavas lá Exatamente Quando fomos para o Canadá E a América E a América E agora uma mensagem de Natal Para os nossos amigos ouvintes Especialmente Muita saúde Para todos É o essencial O essencial E muita paz E que o ano 2014 Que a todos seja melhor Que este 2013 Que é o que toda a gente deseja Obrigado João Natal Eu gostaria também De desejar um bom Natal A todas as pessoas Sem exceção E fazer À minha filha Que está a ouvir E a outra com certeza E muitas outras pessoas Que estão Na calada da noite A escutar Para ver se sai bem Ou não sai bem Uma coisa que eu gostaria de fazer Era um agradecimento Muito especial Ao senhor Helder Ao João Natal Porque foram duas pessoas Que eu fui convidar E eles tiveram confiança em nós Essa confiança Porque nós somos profissionais E se calhar nem amadores somos Mas gostamos Eu gosto principalmente Muito disto Eu acho que animar os outros É uma mais-valia Para todos A confiança É uma coisa Que nos fortalece A cada dia A eles E sei que foi um bocadinho difícil Mas eu não recebi um não Eu recebi com sorriso Cada um dos dois Com sorriso E ainda mais o João Natal Que trouxe esta menina Porque foi sinal Que eu gostou do convite E trouxe a menina Para nos acompanhar Eu quero agradecer muito Porque não é fácil Eu já fiz muitos convites E até hoje Só aqui é que eu recebi resposta Por isso A gente canta E a gente também encanta E há muita maneira de cantar Há muita maneira de tocar É isso aí É a boa vontade É que é tudo Exatamente Anto menina A boa vontade É tudo na vida A boa vontade É tudo Mas já agora Sabes o que é que eles merecem Teatro Uma salva de palmas Exatamente Vamos dar uma salva de palmas Ao grupo Direitos da Luz E vamos continuar a ouvir música Vamos à música Uma salva de palmas Deixar as fronteiras Suas ilusões pedidos Sua parte é difícil Resaltar-me Um rapaz que passa Alguém é triste assim É difícil achar-lhes A resposta da tristeza Se eu vou te 엿ar-ciguar É difícil achar-lhes Cuidado Nóssobos Lossobos Dossobos Deixar as fronteiras Em que casas Nosso mundo Com a paz A nossa veneza table Cuidado Os olhos e chocou, e sempre chocou, porque foi uma paz, por uma paz que foi chovou. Os olhos e chocou, e sempre chocou, porque foi uma paz que foi chovou. E com a sua vida, e com a sua boa, a gente será feliz Vai ser o meu amor, vai ser meus amigos, vai ser o meu sol Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Não sei quem chorava, seu sorriso encontrou Sabendo assim, de onde é o meu amor, vai ser o meu amor Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Vai ser o meu amor, vai ser o meu amor Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Boa noite. E... 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 E...